Agora que já está estabelecido que o Lula vai apodrecer na cadeia Há uma corrida desesperada, frenética Para saber quem vai pendurar o Lula numa corda Na cela de Curitiba E puxar a cadeira Lula e Dilma montaram o quadrilhão do PT O triplex que o Lula não comprou é do Lula O sítio do filho do Jacob Itar em Atibaia é do Lula A sede do Instituto Lula é produto de um roubo Lula roubou em Angola para ajudar a Odebrecht Lula levou uma grana para comprar os caças Gripen da Suécia Lula assinava medida provisória para levar uma grana Lula ajudou a empresa brasileira na Guiné E embolsou uma grana Lula é o culpado de a Dilma querer nomeá-lo ministro da Casa Civil A OAS pagou o depósito com as quinquilharias que o Lula roubou do Palácio do Planalto O verdadeiro sobrenome do Lula não é da Silva Mas Odebrecht Essas são as condenações e as acusações que existem hoje E olha que o Moro ainda não assumiu a presidência da Justiça Porque vai ter mais Breve Lula será acusado de montar a privataria tucana Foi Lula quem montou uma operação banqueiro para deixar o Daniel Dantas solto Foi Lula quem comprou a reeleição em dinheiro vivo em sacola de supermercado Foi Lula que numa noite de gala tomou grana dos empresários para fundar o Instituto IFHC Foi Lula quem botou dinheiro na Suíça com a ajuda do Paulo Preto Foi o tio do Lula quem construiu o aeroporto em Cláudio Foi Lula quem disse que ia matar o primo que delatasse Foi Lula quem fez a safadeza de ligar para o ínclito ministrário Gilmar Mendes E dizer como deveria ser julgado Foi Lula quem disse ao Joesley Tem que manter isso, viu? Tem que manter isso, viu? Foi o filho do Lula quem fez uma maracutaia na Petrobras Com o Cerveró É o Lula quem compra fazendolas Com a ajuda do Jovelim do Mineiro E ninguém sabe com que dinheiro Juizecos Procuradoresecos Desimbagrinhos, desimbagrões Ministros supremos, delegados Ataúfos, Gáspares, Miriams Aquele segundo time da Globo Mills Todos eles buscam a honra De puxar a cadeira do Lula na cela de Curitiba Mas é uma disputa inútil Porque o Moro já puxou O Moro já puxou Aquele segundo time da Globo Largo Aquele segundo time da Globo